Cresce o número de pessoas com deficiência que beneficiam do projeto Emprego Inclusivo no Porto de Maputo, uma iniciativa que tem por objetivo empregar pessoas desta camada social, uma vez que o acesso ao emprego para elas continua a ser uma barreira. Esta história ganhou corno em 2014, quando com outros parceiros lançamos as fundações para a construção da escola da CERCE, uma escola para crianças e jovens com necessidades especiais, que hoje é uma realidade e alberga 67 utentes com necessidades especiais. O princípio fundamental do projeto é integrar as pessoas com deficiência, destacando as suas qualidades e não enquadrá-las como requisito de responsabilidade social. Vamos integrar o que é que isto significa? Integrar não significa comprar e recolher o livro. Significa, eventualmente, empalhar pessoas com deficiência. Neste contexto, se me permitem, gostava de partilhar uma reflexão muito pessoal, que resulta de várias horas de observação no terreno. O projeto Porto Mais não é uma ação de responsabilidade social. Não é um gesto de caridade. É uma política de recursos humanos, fruto de uma cultura organizacional, que promove a inclusão, a diversidade e o impacto social. A massificação desta iniciativa faz parte dos objetivos futuros do Porto de Maputo. E o próximo passo é levar Porto Mais às escolas. Exatamente. Porto Mais vai para as escolas para mostrar às crianças e aos jovens que todos nós temos o nosso lugar na sociedade. E a gente de conclusão. O objetivo que esteve sempre presente na produção deste livro e no próprio projeto foi o de inspirar outras organizações a seguirem o exemplo. Sabemos hoje que já três empresas aderiram. E tenho a certeza que até terminarmos a cerimónia, esta cerimónia, outras tantas terão aderido a este movimento de emprego inclusivo. Obrigado.